E aí rapaziada, tranquilidade, level 1 aqui com mais esse vídeo pra vocês, tô trazendo esse vídeo de MR aqui, nesse novo mapa, que até o momento se não fosse o lag eu estaria achando da hora, mas esse lag tá matando, já vamos aqui tentar os parcos da vida, ir pra ali ó Caralho, cara me atrapalhou, mané Ai, batiu, mano é muito difícil subir ali, não sei se é que é difícil, eu que sou ruim, mas eu já subi algumas vezes, mas é bem difícil Respeita, rapaz Ai, minha balinha acabou, vou sair daqui do meio Level 1, recruta, mano, não Pô, mano Travou, meu filho Ó, hein, minha Hum, duto Como é duto? Nossa, aquele cara aqui ó Respeita, rapaz Nossa, eu mato os caras bem mais difíceis e morro com os mais fáceis, né mano, na moral Mas o cara já tá ali, velho Puta time, mano, na moral, velho, deixa eu passar a costa Quero fazer esse barco aqui ainda nesse vídeo Teef Teef Ree Teef 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 Aventabilista E aí A dificuldade tá com É isso, velho. Muito difícil Consegui Aê, cacete Consegui Tá aí o desafio, ó Quem conseguir aí, só avisar, velho Muito difícil subir aqui, mano, na moral Pro ar, né Ué, tem que só pegar o jeito Acho que é só jeito, vai dar moral Esse lag também não deixa a gente subir Boteu o cacete Sai daí, Globo Beleza, Globo tá pra jogar agora Já conseguiu o parkour ali Já comecei a errar a bala, mano Tem outro, cara Tem outro, tem outro Tchau, senão Tchau, senão Oh, hein, B, duro Tchau, senão Tchau, senão Tchau, senão Daqui a pouco aqui eu vou no pé de ziz Acabou-se Não sei se esbaram-se Não sei se esbaram-se Não sei se esbaram-se Não sei se esbaram-se Aqui lá Ah mano Não pegou hs Mas meu time ta ganhando Ota Ah que assistência Que assistência Vai carregar aqui que eu vou sair matando 4 nega agora Falei Ah viado Ó os cara Ai meu FPS caiu Ai meu FPS caiu É isso ai Tamo junto É nóis Valeu 21 barra 16 Morri pra p... Mas ta bom Toca prega ainda DMR é nóis Valeu Fui